E aí, boleiragem! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de fútbol 2024 mobile. E hoje, galera, enfim, nosso último vídeo do ano, cara. Hoje é nosso último vídeo do ano, estarei viajando amanhã. Então não vou conseguir gravar mais vídeos esse ano para vocês. Eu ia tentar deixar alguma coisa aqui já gravado, mas, cara, muita correria. Não vai dar tempo, tá bom? Não vai dar tempo, mas dia 2 a gente volta, dia 3, e vai ter vídeo novamente aqui para vocês, tá? Bom, deixa o teu like já, tá bom? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho se você for novo por aqui, beleza? E vamos lá, galera. Vamos ver as novidades aqui que a gente tem, porque hoje a gente ganhou o nosso Zico, né? Nosso Zico grátis aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vocês devem entrar na conta de vocês e já devem perceber que ele já está aí no time de vocês, tá? Eu não sei se eu vou utilizar o Zico, sinceramente, mas eu acho que eu vou, cara. Só para dar uma testada, né? Vou colocar ele aqui, ó. Aqui, ó. O Zicão aí do Flamengo, cara. Muito bom. Vamos ver o que ele tem de diferente, assim. Vamos ver se o que, né, é o Zico de 1988. Caramba. Ah, cara, dá para usar tranquilo, né? Vamos ver, ó. Dribble veloz, né? Camisa 10, tal. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó. É. É. É, bem... Cara, é por isso que eu falo, cara. Overall, às vezes, olha só, não tem nada, mano, de bom assim. Vou colocar ele aqui no meu time para ver se muda alguma coisa aqui. Calma aí, galera. Deixa eu colocar ele aqui, ó. No meu time. Deixa eu tirar alguém aqui. Vou tirar esse aqui, ó. Só para a gente ver se muda alguma coisa, né? Obviamente, vai ter que evoluir e tal. Dá uma evoluída nele, vai ver se dá uma melhorada, né? É, já melhorou, ó. Já melhorou um pouquinho, ó. É, já melhorou. Eu creio que dando uma upada aí, acho que ele fica bem melhor. Nossa, a resistência dele é muito... Muito baixa, né? A resistência dele, né? E ele é estável também, a resistência e tal. Bacana, cara. O Ziquinho aí chegou. Beleza? Bom, o nosso foco principal hoje, rapaziada, é isso aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês. É isso aqui, ó. É nesses jogadores aqui, ó. Nosso foco hoje, tá? Eu vou em busca, vou tentar ir em busca desse atacante aqui, cara. Cara, eu sempre quis ter ele. E agora chegou a oportunidade. Só quem tem ele sabe que esse maluco aqui é muito, mas muito apelão. Finalização 89, cabecei 84. Olha só, dedicação ofensiva 72. Olha só, velocidade, cara. 91. Meu Deus, cara. Esse cara aqui é muito bom, cara. E sem contar que ele é artilheiro, né, cara? Debil veloz. Vamos ver o que ele tem aqui de bom aqui também, ó. Cabeceada, controle de cavadinha, finalização acrobática, chute de primeira, passo de primeira, malícia, volta para marcar, superioridade aérea, que é muito bom, né, cara? Na hora de fazer cruzamento, cara, eu queria muito. Ou esse zagueiro aqui também me... Seria muito bem-vindo no meu time, cara. Olha só. Nossa, muito bem-vindo aqui no meu time. Ou também esse zagueiro aqui. Cadê? Cadê? Deixa eu ver se eu acho o bichão aqui, ó. Cadê, ué? Sumiu. Aqui, até esse zagueirinho aqui também tá bom, mano. Zagueirinho aqui também tá muito bom também, ó. Destruidor, ó. O destruidor, cara. Muito bom. Olha aqui, ó. Olha que zagueirinho fera, mano. Olha que zagueirinho fera. Beleza, galera? Então, vamos dar uns giros aqui. E lembrando que veio também, galera, uma galerinha aqui do Campeonato Brasileiro, né? Olha aí, ó. Luizito Soares, né, que eu tinha falado da outra vez. Bem que poderia vir o Soares, né? E dessa vez veio, ó. Veio o Tiquinho Soares, veio o Soares, veio o Paulinho, Juninho Capixaba, veio o Lucas Perri. Cara, veio uma galerinha boa aqui, né, cara? Olha aí, ó. Cristaldo, Everaldo do Bahia, né? Vitor Bueno, da Atlético Paranaense e Léo Pereira. Muito bom, cara. Que legal a Konami tá dando uma moral aí pro Campeonato Brasileiro. Muito bom. Aí veio outras galera aqui, né? Uma galerinha aqui bacana. E eu tirei... Veio aquele giro grátis, né? Da Juventus, lá da Juventus, não. Da Inter de Milão e do Milan, né? Eu acabei tirando um jogadorzinho também, meio que bom, assim, né? Um jogador que eu queria tirar. Depois eu mostro pra vocês. Mas vamos lá, galera. Vamos aqui em busca aqui dos nossos jogadores. Vamos dar um giro aqui. Vamos em busca aqui desse jogador aqui, cara. Desse jogador aqui, desse atacante aqui. Que eu... Mano, faz muito tempo que eu tô querendo pegar ele e eu nunca consegui, cara. Vamos ver se a gente consegue. Até esse cara aqui também pra mim, mano, sinceramente, vai cair como uma luva no meu time, mano. Esse cara aqui vai cair como uma luvinha gostosinha. Olha só. Vai cair gostosinha no meu time, cara. Então vamos lá, galera. Vamos dar uns giros aqui. Espero que a gente tenha muita boa sorte. Tomara que venha aí uns dois, três aí que a gente queira, né? Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos dar um giro aqui, então. Vamos lá. Desejem boa sorte pro Negrete. Último vídeo do ano, né, Konami? Tem que ser daquele jeito, né? Vamos lá. Primeiro giro, hein? Primeiro giro, hein? Vem, Konami. Ajuda o Negrete, mano. Ajuda o Negrete. Vamos, Konami. Vem, vem, vem. Vem, meu centroavante. Vem. Vem, meu centroavante. Vem, neném. Vem, neném. Vem, neném. Ah, já não é, cara. É um da Espanha, cara. Nossa, mano. É isso que me deixa doido. Tomara que eu tenha sido zagueiro. Ah, atacante. Tá bom. 93. Ah, mano. Quer ver que vai ser hoje que não vai vir pro Negretão, mano? Caramba. Vamos ver como é que tá essa cartinha aqui. Tomara que seja uma cartinha interessante, né, cara? Vamos ver. É. É, finalização 88. É. Não é ruim, não. Só a resistência dele ali que é uma bosta, né? Mas é um jogadorzinho bom. Ative a velocidade dele aqui. Ele não é muito de velocidade, né? Ele, nossa, ele é bem fraco na velocidade, hein? Nossa. É bem se um travantão mesmo, mano. Então tá. O primeiro já não deu bom, né? Primeiro já não deu bom. Ai, Konami. Vamos lá, galera. Tem mais dois giros aqui restantes. Caramba, velho. Vem, eu quero esse aqui. Eu quero esse, Konami. Eu quero esse, ó. Quero esse, Konami. Eu quero esse, Konami. Me dá esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse, esse. Por favor. Vamos, vamos, Konami. Esse cara aqui, o Negrete quer. Vamos. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1. Foi. Vamos. Mano, eu não quero nem ver, moleque. Eu não quero nem ver, moleque. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos. Será que deu bom? Ah, eu não acredito, mano. Caramba, cara. A Konami é muito lazarenta, velho. Meu Deus, mano. Mano, que raiva, mano. Desse jogo, cara. Cada vez que passa, eu fico com mais raiva desse jogo, velho. Meu Deus. Ah, Negrete. Mas o cara, às vezes, é bom. Tem que testar. Vamos ver essa bagaça aqui, velho. Parece ser bonzinha até, né? Ah, mano. Mas eu não quero esse, mano. Eu quero aquele cara lá, velho. Já perdi duas oportunidades aqui, já. Já perdi duas oportunidades aqui, já, velho. Vamos ver quem que veio. Aí, ó. Não veio nenhum da prateleira de cima. Só de baixo. Só de baixo, cara. Tá louco. Desanima total isso aqui, velho. Desanima total, velho. Nossa, velho. Que bosta. Que bosta. Último giro agora, galera. Que bosta. Eu não queria comprar mais moeda, mano. Eu nem sei se tem como coisar. Vamos, vai. Vai. Agora tem que vir. Vamos. Agora tem que vir. Vamos, vamos, neném. Vamos, vamos, vamos. Opa. Acho que agora veio, hein. Hum. Senti que agora veio. Hum. Da Itália. Hum. Hum. Cara, não é ele. Mas veio aquele outro. Moleque. Tá bom, tá bom. Vai cair como uma luva aqui no time do Negrete. Tá bom, tá bom. Já deu uma animada, já. Já deu uma animada aqui. Boa, boa. Até que enfim, hein, cara. Aí, ó. Jogador de infiltração. Veloz. Eita bom, tá bom. Não é aquele que eu queria, mas aí, ó. Já tá ótimo, né, cara. Já tá ótimo. Será que tem como dar mais giros aqui? Se tiver, aí, perdi, já era. Ah, mano. Vai ficar pra outra próxima agora, galera. Meu Deus, cara. Porra. Mas tá bom, cara. Vamos reclamar muito, não. Vamos ver aqui, ó. A galera que veio aqui, né, mano. Aí, ó. Veio um ponto, uma MLD, um atacante. Tá bom, né. Dá pra reclamar muito, não. E veio esse cara aqui também que a gente acabou tirando, né. Que é o Turan. Tem como dar uma evoluída nele, deixar ele bem, bem da horinha. Aí, ó. Nossa Senhora. Esse cara aqui, ó. Já vou colocar ele aqui, já, no meu time, mano. Ele é muito bom, mano. Na moral. Tirar o Zicão aqui. Depois a gente evolui o Zico. Vamos ver como é que ele ficou, velho? Agora. Vamos ver como é que ele ficou. Vamos ver. Olha aí, ó. Vamos ver de velocidade. Nossa, 95 de velocidade. Boa, boa. Só a finalização dele, acho que não é tão boa, né. 82, tá bom. Ah, um cara show de bola, mano. Vamos colocar o outro aqui pra nós ver. Vamos colocar esse 92 aqui, ó. Já vou fazer várias alterações aqui no meu time, já, velho. Colocar esse cara aqui, ó. Ó, 95. Vamos ver como é que ficou. É bom também, ó. Dribli, pá. Ó, cabeceira ali também. É, cabeceira é uma bosta, mas... Curva. É, mano. Esse aqui também não é tão ruim, não. Dá pra... Dá pra deixar esse cara aqui. Agora, esse daqui eu tenho certeza que... É, pelo menos dá pra deixar ele aqui, ó. Vamos ver. Opa! Já gostei. Finalização 90. Cabeceira 92. Opa! Já gostei. Boa, boa. Dá pra deixar o monstrinho aqui. Bom, galera. Esse daqui é o nosso time. O time que eu tô curtindo bastante de jogar. E é isso aí, galera. Não teve muito, não. Não teve muita coisa, não. Queria ter pegado outro atacante lá. Nossa, velho. Mas é isso aí, galera. Último vídeo do ano. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe teu like. Se inscreve no nosso canal. Tamo junto, beleza? Feliz Natal pra vocês. Feliz Ano Novo. Deus abençoe você e tua família. A gente se vê em 2024 agora, rapaziada. Fica, Deus, com Deus. Forte abraço. Falou, galera. Fui!